salve galera tudo certo tudo beleza com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo hoje da série microsystems importados made in japão eu venho apresentar para vocês essa bela obra de arte que é um microsystem victor modelo nxf5 wmds cor silver ele foi lançado em 2001 fabricado no japão tem a potência de 25 mais 25 watts totalizando as 50 watts rms o consumo do amplificador é de 60 watts e a central pesa 11,7 quilos ele tem a voltagem de fora que é 100 volts 50 60 hertz galera esse aparelho eu tive muita sorte de conseguir eu comprei ele no mercado livre tá funcionando cd md tá gravando tudo tem o controle remoto os alto-falantes estão impecáveis em ótimo estado de conservação então esse é um aparelhinho que vai ficar para coleção ele não ocupa muito espaço né tem uma qualidade muito boa de áudio e está cada dia mais difícil de conseguir esses aparelhinhos aí com os disquinhos aparelhos de md né a procura é muito grande e os aparelhos aí que estão ainda em funcionamento né são muito caros então estou muito feliz aí em adquirir ele né eu já tenho outro também microsystem da sony com mini disc mas porém ele só tem um deck de de md né então muito interessante desse modelo aqui aqui é que ele possui dois decks para mini disc né ele tem aqui o deck a que é de reprodução e o deck b que é de reprodução e gravação que está funcionando aí normalmente ele é um aparelhinho aí que vem equipado com rádio amfm frequência latina galera não é frequência japonesa portanto pode ser utilizado aí tranquilamente aqui no brasil como falei possui as duas gavetas aqui para mini disc aqui embaixo ele possui três gavetas individuais para cd player muito legal isso né e ele possui uma linha de saída e uma linha de entrada na parte de trás do aparelho podendo aí utilizar aí algum celular notebook notebook aí para fazer reprodução né olha só as caixinhas acústicas que bonitas vou comparar aqui é o tamanho da minha mão ó é um aparelhinho pequeno galera pequeno e tem uma qualidade muito boa de áudio vou remover aqui as grades para vocês verem como estão intactos os alto-falantes muito bem cuidado olha só como se destacam elas são de duas vias bus reflex possui um offerzinho aqui de 4 polegadas um twitter dome de uma polegada e elas pesam 1,9 quilos cada trabalham a 6 ohms que obra de arte galera muito bonito para se colocar assim numa estante né na sala pois ele não ocupa muito espaço é um volumezinho bom né claro não tem potência né galera não tem nem que falar né de potência mas a qualidade né que é o objetivo aí de quem compra um aparelho desse é muito legal também que ele faz a gravação do cd para o md e também de md para md então muito interessante isso de ter dois decks né a gente não precisa ter um outro aparelho de mini disc para fazer uma cópia né de mini disc para mini disc muito legal esses ledzinhos azuis aí dos decks e ele também toca aí a mini disc formato md lp muito interessante isso né é um modelo de 2001 poucas marcas de uso muito bem cuidado veio bem embalado aparelho bom galera vou mostrar algumas coisinhas dele aqui para vocês começar aqui pelo controle remoto ó controle remoto original dele muito completo muito bacana bom então para escrever e as músicas a gente precisa dele né tem aqui ó as letras ali né alfa numéricos então vou mostrar aqui o tia do aparelho para vocês que é o mecanismo motorizado que ele possui aqui ó que é esse painelzinho aqui ó então para a gente colocar os os disquinhos aqui dentro a gente tem que abrir essa frente que essa frente é motorizada ó galera então olha só que legal isso aqui olha isso é muito show galera por isso que eu digo esses aparelhos aí ano 2000 eram muito caprichados ainda mais esses japoneses né eles têm funções aí que botam no chinelo é qualquer outro aparelho né sem contar aí na durabilidade que eles têm então esse aqui é o sistema do mecanismo né motorizado do painel ó ele abre e fecha para gente ter acesso aqui aos decks né lembrando de novo a que ele possui os dois decks aqui sendo o deck aqui só de reprodução e o b de reprodução e gravação né então vou tirar aqui para mostrar para vocês como funciona que os decks ó então deixa eu só dar o stop aqui eu abro a frente ó e aí eu retiro o minidisc ó aqui eu tô usando um minidisc da sony eu tenho quatro pacotinhos de minidisc com cinco unidades cada guardados galera eu tenho pena de utilizar eles e cada dia tá mais difícil de conseguir esses disquinhos aqui né eles têm uma qualidade muito grande né eles não têm eles absorvem impactos né então é um mecanismo aí muito bacana não é que nem o cd que fica pulando né conforme o impacto né então eu gosto muito dessa mídia aqui vou colocar aqui então agora no deck a para mostrar para vocês como o deck a também está funcionando aqui ó aí aqui tem os botões diretos ó do deck a e o deck b então vou dar aqui o play olha já fez a leitura eu já posso dar o play aqui ó lembrando que eu estou utilizando um estabilizador uma fonte né para poder utilizar ele que aqui na minha região é 220 volts então usa uma fonte aí de 110 volts para usar nele e funciona normal tranquilo né olha ele está rodando aqui já muito legal isso ó então aqui eu fecho o painelzinho então essa é a função minidisc deixa eu dar o stop aqui ele tem outras funções ó rádio AM linha digital entrada digital né então muito importante isso da rádio frequência latina né que a gente pode utilizar aqui no brasil de boa né função da rádio aqui ele está sem antena ó então ele não está pegando sinal de rádio mas vamos colocar aqui um cd eu vou mostrar para vocês como funciona aqui a parte do cd ó ele tem três bandejas individuais só colocar aqui o stop aqui ó ele já tem aqui um cd na bandeja 1 ó então vou mostrar como funciona aqui o mecanismo dele ó ó vou abrir aqui a portinha 1 a gaveta 1 ó é individual galera então eu posso colocar aqui o cd da gaveta 1 para rodar vou mostrar aqui ó ele vai fazer a leitura ó ele já está com o cd olha reconheceu já o cd e muito legal galera que ele possui cd teste ó ele mostra ali na tela aqui no display informações da mídia do cd ó então como ele mostra aqui ó cd teste então muito legal se eu fazer uma gravação do cd para o md eu não vou precisar escrever o nome da mídia ele mesmo já vai colocar o nome da música no mini disc então isso é um um ganho de tempo enorme né porque antigamente a gente fazia gravações aí de mini disc e tinha que escrever né o nome da música no display então demorava muito se tornava muito chato cansativo né então essa função aí ajuda bastante né quando a gente quer gravar de um cd para o md e tiver o cd teste ele já vai escrever automaticamente o nome da música no mini disc e muito legal também galera que nem ele está rodando aqui na bandeja 1 né como são bandejas individuais eu posso abrir aqui a bandeja 2 ó que ele não vai interromper a reprodução do cd ó então eu posso colocar outro cd aqui na bandeja 2 e fechar né então muito legal isso então aparelhinho muito bacana estou muito feliz né em conseguir adquirir ele né cada dia está mais difícil conseguir esses aparelhinhos com mini disc né e ainda mais assim totalmente funcional né vou mostrar mais algumas funções que possui aqui no controle remoto né aqui tem a função de reforço de graves ó dá um ganho aqui aqui tem algumas equalizações pré-definidas ó do aparelho aqui a gente regula os graves ó graves médios e agudos muito legal isso então essa regulagem individual das bandas de frequência ó tem a memória 1 memória 2 flat club hall estádio rock pop e as individuais aqui tem a função sleep função dormir né a gente quiser que ele desligue sozinho automaticamente né então muito legal galera estou muito feliz aí né consegui um aparelhinho desse aí completo totalmente funcional né deixar aqui o grave ativado então vou mostrar para vocês então o aparelho aí tocando galera vou colocar aqui uma música tô aqui com um CD de músicas gaúchas né que não tem direitos autorais mas em breve eu vou fazer um videozinho com ele tocando música dance né com graves esse é um aparelhinho que vai até o volume 50 final então vamos curtir um pouquinho do aparelho recomendo que vocês de caso utilizem fones de ouvido para ter uma melhor noção aí da qualidade de áudio dele então vamos lá então galera tchau 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 Muito bacana, galera Eu tô tentando conseguir mais músicas Dense que não tem direitos autorais Pra poder utilizar nos vídeos Tá bem difícil de conseguir O que eu consigo são músicas Não muito boas Não tem muita qualidade Então se alguém tiver uma sugestão de música Pra fazer testes no aparelho Sem direitos autorais Me mandem nos comentários Que daí eu vou dar uma procurada Pra poder utilizar Bom galera, então Esse é o aparelhinho apresentado Mais uma raridade aí Para o canal Mais uma raridade pra coleção Então Como eu falei Muita sorte de conseguir um aparelhinho desse aí Ainda totalmente funcional E comigo ele vai estar bem cuidado Vai ficar conservado aí Como chegou Vai ficar comigo Porque eu tenho muitos cuidados aí Utilizo eles aí Semanalmente Meus aparelhos Eu sempre dou uma ligadinha neles Pra dar uma Uma aquecida Não pode deixar esses aparelhinhos aí Parados E sempre um paninho Uma estopa Um siliconezinho aí Pra passar sem perfume No display Pra manter aí Bem conservado O plástico Do display Os alto-falantes também Passa aqui um Um siliconezinho também Pra não ressecar as bordas Sem álcool Então É isso aí galera Aparelhinho aí Pequeno Compacto Tem qualidade Não tem aquela potência Mas também não tem como exigir De um aparelhinho desse tamanho aqui Mas Muito bacana Pra se ter numa sala Pra curtir as músicas preferidas De CD E minidisc E também aí Rádios brasileiras Já que ele tem aí Frequência de rádio Latina Então qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre o aparelhinho Deixem aí Nos comentários Que se eu souber Se eu souber Eu vou lá ajudar vocês Tranquilo? É isso aí então Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!